Nunca jogou tão bem contra o Peru Desde 1981 Vai sacar a seleção peruana Nesta sexta-feira pra você, Brasil e Estados Unidos Uma das semifinais do basquetebol masculino União Soviética-Yugoslávia, outra semifinal Brasil faz ponto aí com a Anamose Oitavo ponto, oito Brasil, onze Peru Vamos ver se numa sucessão de acertos a gente chega lá Anamose, oito onze A bola é fora e é ponto do Peru Doze, oito Sai a Tina Ao contrário, entra a Tina Tudo bem, Inaldo, tudo bem Olha a recepção brasileira Tina Foi buscar bem a jogadora peruana Enfiou o braço, boa cobertura lá atrás da ida Marcia Poo Dentro, dentro Ponto brasileiro Ponto brasileiro Vai sacar o Brasil Doze e nove Bola baixa Isso, passou Olha o bloqueio Ponto do Peru Não erraram Nada nesse quinto sete Impressionante o tipo peruano Um tie-break perfeito Até agora da seleção peruana Que tá preocupada mesmo Colocar a bola em quadra O primeiro mandamento do tie-break é não errar o saco Pode errar o saco E pode errar o saco Décimo ponto brasileiro Dez para o Brasil Treze para o Peru Vai sacar a Tina Olha o saco da Tina Ponto no bloqueio brasileiro Onze para o Brasil Treze para o Peru Precisamos de mais dois pontos assim Dois pontos assim Onze e treze Até para se fazer justiça Tina Olha que saco da Tina Lá atrás Bola dentro Ponto do Peru Catorze e onze Você viu de onde que ela tirou a bola mesmo Ela decidiu o jogo Catorze e onze Numa recuperação brasileira Na linha de três onde ela botou Catorze e onze Olha o passe brasileiro Ponto do Brasil Doze e quatorze Agora é a hora Ou fazemos treze e quatorze Ou faz quinze e doze Marcia Fu Olha a responsabilidade Sacando a Marcia Fu Bom saco Bom saco Ponto Ponto no Brasil Treze e quatorze Treze e quatorze Emocionante Emocionante demais Tempo solicitado Um saque perfeito Treze para o Brasil Quatorze para o Peru É a outra jogada decisiva Tempo solicitado E aí Álvaro? Aí que não é opção É match point ainda Para a seleção peruana Para que você tem que fazer pouco Quer dizer Está com o domínio da bola no saque Peruanas aí fazendo fé Na realidade o Brasil não tem opção A Marcia Fu tem que forçar o saque Mas não forçar Mas não forçar muito também Mas passar para o outro lado Volta forte Quer dizer Liquida no tie break É mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos passar a bola primeiro Primeiro A primeira opção Segunda 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 Vamos lá Olha só que momento importante Do jogo treze e quatorze Atenção Atenção Olha o saque da Marcia Passou para o lado De lá Arma o bloqueio Arma o bloqueio Aí Ponto do Brasil Ponto do Brasil Dizia Primeira Primeira opção Quatorze e quatorze Quatorze e quatorze Agora Vamos lá Vamos lá A Marcia Quatorze e quatorze Nesse quinto sete Saca a Marcia Olha a recepção Está longe Sobe o bloqueio Amorteceu Deu contra-ataque Sobe Ana Ponto 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 do Brasil Ponto do Brasil Quinze e quatorze Só falta um ponto Só falta um ponto Para o Brasil Tempo solicitado Álvaro José E que coisa hein Luciano Realmente sua boca é santa Viu Porque o que aconteceu aí É brincadeira Primeiro lugar Porque o ataque peruano Foi o ataque bem convencional Da seleção feminina O ataque de saída de rede O bloqueio brasileiro ali Colocado pelo Hinaldo A afirmativa do Hinaldo O bloqueio pra lá Que coisa E o bloqueio tudo Plantado na saída da rede Isso é marcação de jogo Porque na entrada Não tinha uma jogadora Na entrada da rede Se preocupando um pouco o meio E é lógico com a Gabriela Da posição que ela tiver Mas o Brasil aí Tem o match point Nas mãos Tem a chance De fechar essa partida E olha Que coisa angustiante Há de emoção Vamos lá Vamos lá Vamos lá 15 e 14 Márcia Márcia Isso Colocou do lado de lá Bola alta Agora Agora Mas o bloqueio ganhou o Brasil Ganhou o Brasil Ganhou o Brasil Medalha de trono de trono de trono de trono de trono de trono Esses jogos foram feitos para que a gente quebre todos os tabus E amanhã tem Brasil e Estados Unidos no basquete masculino Olha só Brasil Medalha de bronze Medalha de bronze Mas nós quando ganhamos temos que sofrer Sofrer até o fim Porque quando a gente ganha A gente ganha com emoção Com choro Com lágrima Com raça E gente contundida Está aí o Brasil 3 7 2 Álvaro José É muita emoção mesmo Luciano É difícil fazer um jogo como esse Mas na realidade O que essas meninas jogaram E se superaram Mesmo com o problema do passe A saída da Ana Flávia A recuperação E todas elas Sem exceção Jogaram acima da sua possibilidade O Brasil jogou muito E o mais importante Ana Flávia É que a seleção brasileira Que pela primeira vez ficou entre as 4 melhores do mundo Já sai com uma medalhinha aí De uma competição adulta Dessa Super Olimpíada Que é o Goodwill Games Vale o choro Vale a festa Uma das maiores festas do esporte brasileiro E o maior resultado Até hoje Da história do vôlei feminino adulto do Brasil E um sabor especial Porque se a medalha de prata Vem através de uma derrota A medalha de bronze Vem com a vitória Por isso A nossa homenagem Agora A gente tem que parar e analisar Como o Brasil ganhou o jogo Porque o tie break Veja só O Brasil fez 16-14 Com o time do Peru ganhando Por 14 Quer dizer Não 16-14 o Brasil fez Certo? Certo Estava quanto? Estava 14-11 14-11 O Brasil salvou 3 match points ali O primeiro no saque forçado Da Marcia Fu Depois o saque passou Houve o bloqueio plantado Em tempo do técnico peruano Outro bloqueio Que acabou surtindo efeito Um contra-ataque Aí ficou no jogo Tá aí portanto Grande jogo Daqui a pouquinho Marco Antônio vai trazer União Soviética Enfrentando a seleção da China Pela medalha de ouro Mais uma vitória Que a gente não vai esquecer Jamais Parabéns a seleção do Brasil Feminino Feminina Que passa assim A ser a terceira do mundo Né? Essas peras todas aí Medalha de bronze E quebramos um jejum De nove anos É a terceira do mundo E se nós levarmos em conta Que a segunda World Games Só uma equipe principal Não se apresentou Que foi a seleção de Cuba Que tá guardada Pro campeonato mundial da China Cuba tá escondendo o jogo De qualquer forma Num confronto aí O Brasil Tá entre as quatro forças do mundo Mesmo que se Cuba Viesse com o time UEFA Que ganhou do Peru Quer dizer Ganhou o bronze Garantiu o bronze Estão de parabéns Essas meninas do Brasil E é claro O resultado Dos campeonatos mundiais Juvenis Que foram conquistados por elas Porque se não houvesse Trabalho de base Elas não teriam chegado Nesse ponto Muito bem Daqui a pouquinho Mais emoção pra você Aqui na Bandeirantes A Bandeirantes é pé quente É pé quente mesmo E amanhã Amanhã não Hoje né Já estamos de madrugada Nesta sexta-feira Brasil e Estados Unidos O basquetebol pra você Já pensou ou não? Bandeirantes O canal do esporte